Os planos que foram embora Quando Davi saiu pra lutar em Ziclag De Ziclag pra lutar as guerras dos outros A Bíblia fala que a cidade dele foi atacada Levaram as mulheres, as crianças e queimaram tudo Davi voltou, quando ele voltou viu tudo destruído E é mesmo assim na vida da gente, né? Às vezes a gente luta as guerras fora e perde as batalhas dentro da própria casa Pare de buscar a luta dos outros e lute dentro da sua própria casa Faça isso, ganhe sua guerra Porque o final dessa história de Davi foi quando Deus disse Persegue teus inimigos que eu vou te entregar nas tuas mãos Aquele que te persegue aí dentro da tua própria casa O Senhor vai te entregar dentro de poucos dias aí Nas tuas próprias mãos Bom dia, bom trabalho Chega pra cá que tem informação A partir de hoje os profissionais